Diante das complexidades do diabetes, muitas dúvidas surgem sobre quais alimentos são seguros para consumo. Uma pergunta recorrente é, quem tem diabetes pode comer giló? No vídeo de hoje, vamos explorar os mitos e verdades em torno desse alimento, fornecendo informações valiosas para quem busca gerenciar sua dieta de maneira eficaz. O giló, conhecido por seu sabor peculiar e textura única, é uma excelente fonte de nutrientes essenciais. Rico em fibras, vitaminas A e C, além de minerais como potássio e cálcio, o giló oferece benefícios para a saúde geral, independentemente de condições específicas. Para aqueles que vivem com diabetes, a inclusão do giló na dieta pode trazer vantagens significativas. Suas fibras auxiliam no controle glicêmico, evitando picos de açúcar no sangue. Além disso, as vitaminas e minerais presentes contribuem para a saúde cardiovascular, crucial para quem lida com condições diabéticas. Infelizmente, alguns mitos persistem sobre o giló e seu impacto na saúde de quem tem diabetes. É essencial desmistificar essas ideias equivocadas para promover escolhas alimentares informadas. O mito é que o giló aumenta os níveis de açúcar no sangue. Contrariamente à crença popular, estudos demonstram que o giló, quando consumido com moderação, não leva a aumentos significativos nos níveis de glicose. Sua riqueza em fibras auxilia na estabilidade glicêmica, tornando uma opção viável para quem busca diversificar sua dieta. O giló é uma escolha saudável para pessoas com diabetes. Sua composição nutricional o torna um aliado na manutenção de uma dieta balanceada e variada, contribuindo para a gestão do diabetes de maneira eficaz. Como nós vimos, quem tem diabetes pode comer giló em sua dieta de maneira saudável e equilibrada. Desmistificar os mitos é crucial para proporcionar escolhas conscientes e promover uma alimentação rica em nutrientes. Ao explorar receitas saborosas, é possível transformar o giló em um aliado valioso no controle do diabetes. Não permita que informações equivocadas limitem suas opções alimentares. O giló, quando parte de uma dieta bem planejada, oferece benefícios nutricionais que contribuem para uma vida saudável, mesmo para aqueles que enfrentam desafios relacionados ao diabetes. Cuide da sua saúde e compartilhe esse vídeo com algum familiar. Se inscreva no canal e ative o sininho.